Estou muito a trabalhar, não estou? Depois saí... E também estás a trabalhar? Saí de casa dos meus pais e costumam muito a trabalhar. Quem é que está a encostar-se com o barco aqui? Ninguém. Estou ressustido. Entende? Claro. Claro. Meta-me muito menos. Andaste a fumar, antes para não cheir a cigarro. Fico conforto tomar café. Digo que apagaram ali no cigarro. O Pedro foi lá fumar e não apagou. Estou a brincar. Fumei um. Porque é Natal. Ontem também. Porque é Véspera de Natal. É fé. O que é passa? Chegaste a fumar? Estou a púlpulas. Adoro este perfume. Amor, amor da Caixa Real. Não é fácil. Gente, men... Eu vou dormir. Isso aqui tem que flavorar. Olha só mais fior. É terrível. É ter buta só um e... É terrível. Paramore. Ain't que fácil России? O que é? Não, não, não. 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 Não, não.